Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Cidadania, nós, sete da noite ao vivo aqui na TVE, hoje, quinta-feira, nove de janeiro, e vamos falar sobre segurança no trânsito. Não somente no trânsito, nas cidades, também nas estradas, é o nosso assunto do programa de hoje, porque a operação Viagem Segura do DETRAN, no final do ano, registrou mais de 55 mil infrações em todo o Estado. Como é que se dá esse trabalho de fiscalização e também de prevenção de acidentes de trânsito? No programa de hoje, nós estamos recebendo a coordenadora adjunta de fiscalização do DETRAN, que compreende os projetos Balada Segura e Viagem Segura, a Ana Jodelis, e também está conosco a diretora institucional da Fundação Tiago Gonzaga, a Ana Maria Dallanese, a fundação que realiza todo um trabalho de abordagem junto aos jovens e na prevenção de acidentes. Você que está nos assistindo, você pode participar através da nossa página no facebook.com.br Cidadania TVE, ou então ao vivo agora enviando a sua pergunta pelo 3230 1530. Meninas, boa noite. Boa noite. Bem-vindas aqui ao Cidadania. Começar com a Ana, a Ana Jodelis, a Ana Lúcia, Ana Maria. Mas 55 mil infrações é um número alto? Foi muito acima em relação ao ano passado? É, ainda temos um número alto. O ano passado a gente teve uma operação diferente, né? Porque a Operação Viagem Segura foi menos dias e foram Natal e Ano Novo separado. Cinco dias do Natal, cinco dias do Ano Novo. E esse ano nós totalizamos 17 dias da Operação Viagem Segura. Compreendendo desde o dia 20 de dezembro até o dia 5 de janeiro. Então foi uma operação mais longa, então assim é difícil a gente fazer comparações porque podem ser inexatas, né? E essas são apenas nas estradas, né? Isso, a Viagem Segura basicamente ela, a atuação é nas estradas estaduais, federais e nos municípios com a brigada também, a fiscalização da brigada. O que que se nota mais de infração cometida? É, segundo até mesmo a PRF, por incrível que pareça, um dos que está no ranking das infrações de trânsito é o cinto de segurança. Olha, nas estradas? Nas abordagens também, nas estradas. Mas no banco de trás do banco de trás? Tem a violência, é, independe assim, tanto, principalmente mais o banco de trás, né? Mas ainda está no ranking a questão do não uso do cinto de segurança pelos passageiros. Então, claro que a velocidade ela está, porque tem, além da fiscalização, não é só por abordagem, né? Existe a fiscalização por radar, mas nas abordagens a falta do uso do cinto de segurança está em primeiro lugar. E aí que a gente nota que é a questão de comportamento que se tem que trabalhar mais, né? Vocês fazem um trabalho bem forte com os jovens, mas é claro que tem um universo muito maior, né? Sob a mira, é claro, mas a questão do comportamento, como é que isso está no? Com certeza. A fundação tem o grande desafio de transformar as informações e todo o trabalho de conscientização em atitudes. Por isso que é tão importante que o governo realmente desenvolva programas e ações que parem essas pessoas, que fiscalizem essas pessoas e que multem essas pessoas. Porque ninguém que não usa um cinto de segurança deixa de usar por desconhecer de legislação. Eles sabem que precisa usar, mas o que falta? É a atitude de colocar, é acreditar que isso vai salvar a sua vida, é acreditar nessa segurança. E aí nós temos duas maneiras de fazer isso. Fiscalizando, multando, tirando das estradas quem não tem condições de dirigir, de seguir as normas que precisa de segurança e educar. Uma coisa não pode ficar sem a outra. Os programas de educação, eles precisam ser cada vez mais incentivados, reforçados, porque a gente sempre tem uma máxima que diz. Quando a gente não educa, a gente tem que reprimir. Tem que punir. A punição tem que passar. Exatamente. Essa educação, ela pode ser pela conscientização e infelizmente pela punição. A única coisa é que pela educação, ela é mais efetiva. A punição saiu da rua, a pessoa solta o cinto. E a gente está falando de uma coisa tão importante, que é a vida das pessoas. É verdade. É isso que ela comentou. A gente percebe muito, até mesmo na própria Operação Balada Segura, as pessoas ficam surpresas de estarem sendo autuadas. Eu vou ganhar uma multa? Ai, mas eu achei que vocês iam só me orientar. É como ela disse, as pessoas não deixam de usar por desconhecimento. Elas não usam por, realmente, por uma questão de estar cometendo uma infração de uma irresponsabilidade. Então, elas ficam surpresas de estar recebendo uma multa, de estar sendo autuadas por não estar usando. Ai, mas eu achei que vocês iam só nos orientar. Orientar sobre aquilo que ela já sabe, né? Isso, mas ali, infelizmente, não é mais um momento orientar. A gente vai orientar, mas, infelizmente, junto com isso, vai vir a penalização, né? E muitas vezes são famílias, são pessoas que estão com filhos, com confetos, com parentes, com amigos. Mesmo que sejam só com os amigos, é um momento que tu tem que proteger. Exatamente. Quem está dirigindo ou quem está junto tem que ser uma proteção mútua. Nós batemos muito nessa tecla de educar e de proteger. E os adultos têm a obrigação de educarem as crianças, de protegerem os adolescentes, de darem os limites, né? A gente fala muito, por isso que a gente aposta muito nos jovens, porque a gente acredita que uma criança que vem sendo criada dentro de uma cadeirinha, que vem sendo educada dentro de processos que falem do trânsito como um perigo, que falem do trânsito como uma questão pública, de saúde pública, quando elas tiverem 18, 20 anos, quando elas começarem a dirigir, elas vão ser mais conscientes. Nós apostamos muito nisso. Só que a educação é um processo. E um processo leva tempo para se concretizar, sabe? E eu não sei, Ana, se vocês têm, vou fazer uma pergunta agora para ela. Por favor. Se vocês têm a média de idade das pessoas que são altuadas. É o que eu estava pensando, eu estava pensando nisso. Não, você pode até ter esses dados para serem levantados, mas não é algo que... Sabe por quê? Porque uma vez eu estava numa conversa dessas e tive a informação que a média de idade é 39 anos. E aí lá na fundação nós começamos a levar isso em consideração nas nossas abordagens. Porque quem tem 39 anos de idade, há pouco tempo, aos 18, a infância, a adolescência, não teve educação para o trânsito. A gente não sabia que o que matava era a mistura de álcool e direção, essas outras coisas. A gente não tinha essa noção que a gente tem agora, né? Então, isso também é interessante da gente poder saber quem é esse público. Quando foi elaborada a Operação Balada Segura, que foi criado o projeto, que hoje é uma lei, se a pesquisa levou em conta que dos 18 aos 35 está a faixa, é uma faixa dos maiores infratores do sexo masculino, né? Então, se levantou isso. Então, dos 18 aos 35, mais ou menos... Tanto que dos 18 aos 26, nos homens, é a principal causa de morte. É um absurdo que essa seja... E essas infrações de cinto de segurança, essas eu acho que são de pessoas mais velhas que não tiveram essa educação mais... Bom, eu lembro, muito tempo atrás, de algum tempo atrás, se está dirigindo, não usava cinto de segurança. Os carros não tinham cinto de segurança, ou se tinham, não tinha essa preocupação. Agora, de uns 20 anos para cá, ou sei lá, talvez um pouco menos, isso tem que ser... A lei é de 96, né? Do código de... 98. 98 do código, que realmente obriga, que pune, que dá ponto em... Que tira ponto em carteira, quer dizer, ou concede ponto em carteira. 97 o código. É, e eu não sei, então a gente estava falando, né, sobre a balada segura e coisas, mas a importância dessas operações também no interior. Sim, hoje a gente conta com 20 municípios, já, que integram, tem os comitês também. Que precisa, né, ser reforçado, porque essa gente vem para o litoral todo, né? Sempre com o centro de segurança. E eu, já que eu, assim, até comentava antes na produção, poucas vezes se fala em trânsito, e somente com mulheres. E principalmente que durante muito tempo teve aquela pecha, né, tinha que ser mulher. E agora a gente brincava antes, né, da questão que mulher dirige muitas vezes como homem, mas não naquele sentido tão bom, daquele modelo. Como é que vocês estão vendo, vocês, assim, principalmente no balada segura, né, nas operações que vocês fazem de abordagem das jovens, elas têm, estão se comportando, como é que vocês notam? Olha, infelizmente a gente tem percebido, assim, principalmente nas, eu não sei como é que vocês têm, em termos de estatísticas, mas quando a gente conversa, a gente vem notando realmente a mudança no comportamento da mulher. A mulher está mais agressiva no trânsito, está mais competitiva no trânsito, está acelerando mais, né? E a gente estava brincando, né, Ana, mas falando sério, que a gente vai dizer assim, ah, está dirigindo que nem homem, né? Esperamos que não, né? Esperamos que não precisa disso, né? Não desse tipo de comparação, né? Ainda é uma minoria, né? Ainda a maioria são, é do sexo masculino, é os homens, né? Isso nas estradas, tu falavas que... Não, eu digo assim, não, isso no urbano, né? Então, blitz, balada segura, que são abordados, ainda é uma minoria, mas já temos, assim, uma quantidade de mulheres que são abordadas, que estão alcoolizadas, que tem que chamar uma outra pessoa, né? Ou estão sozinhas, ou estão com amigas também, todas alcoolizadas, muitas vezes, também isso acontece. E aí, numa média de idade também, entre 20 e 30, um pouco mais? É, não, em média 20 e 30 anos, assim, a paz. Porque houve um grande número, eu estava acompanhando na notícia, de carteiras, assim, foram recolhidos 3.800 veículos irregulares e 1.400 CNHs. É, essas CNHs recolhidas foram em virtude da questão da alcoolemia, né? Porque no momento que tanto tu recusa, como tem um valor positivo no etilômetro, tu é autuado, tu não pode mais seguir, a tua carteira é recolhida preventivamente e tu tem que chamar um condutor habilitado. Ou por outras questões, né? Muitas questões de CNH vencida, muitas vezes a pessoa está com bloqueio administrativo, várias outras situações onde o agente de trânsito vai fazer o recolhimento dessa CNH, porque ele está com alguma situação irregular e não está podendo, então vai ficar retido, ele vai ter que chamar um condutor habilitado. Bom, falamos assim, ó, dessas operações, tanto a viagem segura quanto a balada segura, agora no final do ano, mas durante o verão, que é um período que se sai muito, que se viaja muito, o que que vocês estão preparando, assim, a fundação tem várias cidades, já tem voluntários em algumas cidades, eu não sei se as operações educativas prosseguem durante o verão. Prosseguem, prosseguem. A fundação tem um trabalho que é contínuo, né? Durante todo o ano a gente está desenvolvendo ações, tanto na capital, agora vamos bastante para o litoral, e no interior, né? A gente chama o salva-vida urgente, né? Então, a gente tem vários núcleos nossos no interior que estão fazendo bastante ações em balneários, onde as pessoas vão, passam o dia com suas famílias, bebem, então as pessoas estão lá, nossos voluntários estão lá pedindo, quando as pessoas estão entrando no balneário, eles já estão dizendo para as pessoas, vão passar o dia, vão tomar sua cervejinha, quem é que vai dirigir, quem é que vai ficar sem beber para poder dirigir, né? Então a gente está tendo esse cuidado. E durante o verão, nós vamos fazer algumas incursões pelas praias, né? Do nosso litoral, vamos participar dos grandes eventos, nós vamos estar presentes nos grandes eventos, e o tempo todo levando aquela mensagem, que não tem coisa melhor, as pessoas precisam acreditar na gente, as pessoas precisam acreditar na experiência do Vida Urgente, que não tem coisa melhor do que começar e terminar um veraneio com todos aqueles que tu ama por perto. Isso é para o resto da vida, sabe? Por isso que vale tanto a pena, e por isso que a gente quer tanto, que realmente o Estado esteja interferindo, faça esse papel, porque nós não podemos, mas o Estado pode tirar das ruas essas pessoas, e às vezes como proteção para a vida delas, mesmo que num primeiro momento ela não entenda. E no caso, a viagem segura é uma operação que acontece, ela tem como característica finais de semana, feriadões, né? Feriadões de semana. Então agora, a próxima, a nossa próxima ação vai ser o feriado de carnaval, onde a viagem segura vai acontecer. Agora, a balada segura é uma atividade que se realiza ao longo de todo o ano. Sim, mas tem várias cidades, claro. Desde 2011, em Porto Alegre, e hoje contamos com 20 municípios que realizam ela semanalmente. Além disso, o DETRAN também, o DETRAN realiza ações, o setor de educação para o trânsito, realiza ações sistematicamente, com época de férias não, mas durante o ano com os professores, o curso de professor multiplicador, todas as ações, a gente está presente em eventos, sempre buscando essa parte educativa, né? Que é de conscientização, não de fiscalização. Mas também na fiscalização, nós entregamos material educativo, nós orientamos, né? Muito, por exemplo, zerou no teste do irtilômetro, parabéns, é isso mesmo, né? A gente faz até uma brincadeira que o único lugar onde zero vale 10, né? É verdade, né? Zerei, ah, parabéns, zero vale 10, é o único lugar onde zero vale 10, né? Porque é um zero que é para a proteção da tua vida. Eu lembro de uns adesivos que vocês tinham, que era, bebi todas, mas alguém me leva para casa, né? É, bebi todas, preciso de carona. Preciso de carona, é isso. E a outra, sou carona legal. Estou de cara limpa, carona segura, sabe? Que era justamente isso, né? Uns adesivos que brincavam brincadeira. E a gente continua fazendo isso, e sabe que para a nossa surpresa, a gente tem encontrado cada vez mais, menos do que a gente gostaria, mas cada vez mais, e muito mais do que a gente já viu em outros anos, pessoas que estão se organizando para sair para uma festa, isso e aquilo, sabe assim, jovens que agora não é mais uma coisa incomum alguém estar tomando água porque vai dirigir, sabe? Sim, ou eleito da noite. Ou eleito da noite, eles se organizarem, né? Mas ainda precisa muito, ainda a gente precisa trabalhar muito, muito, porque a oferta é grande e é fácil, né? Então a gente precisa trabalhar. Mas a segurança no trânsito também tem outros ingredientes que eu quero conversar com vocês, mas agora é hora da gente fazer um rápido, um brevíssimo intervalo, mas a gente já volta.